Oi pessoal, precisou trocar o óleo do motor, do câmbio, do diferencial, filtros de ar, óleo combustível, paleta de vidro, limpeza de bico, higienização de ar-condicionado e limpeza de radiador? Flex Lubre é a solução, seja bem-vindo, nós estamos aqui na Dudu Ferraz, bem aqui em frente ao supermercado dia no Lago do Silvério e você já está vendo que serviço de qualidade é aqui na Flex Lubre. Sabe por quê? Além de ter profissionais que são treinados, qualificados para cuidar da sua moto, do seu carro, da sua SUV, da sua caminhonete inclusive, a Flex Lubre tem os melhores produtos e as melhores condições para você com os menores preços, essa é a verdade. Aqui na Flex Lubre o seu carro faz apenas o serviço que é necessário, não tem enrolação, você pode acompanhar o serviço, pode aguardar aqui na sala de estar da Flex Lubre também que é devidamente higienizada ou pode, por exemplo, fazer as suas compras, aproveitar e fazer as suas compras aqui bem em frente, porque a Flex Lubre, como eu digo, é facinho de achar. Fica aqui na Avenida do Lago do Silvério, bem em frente ao supermercado dia, é facinho para você manter seu carro em dia. Eu falo sempre, toda semana estou aqui falando, o Matheus está lá trabalhando, também fala sempre para você, faça manutenção, faça manutenção, se previna para depois não gastar mais caro com o seu carro. Então faça isso na Flex Lubre, que te garante qualidade, te dá garantia do serviço feito e as melhores condições de pagamento, como eu já disse. Preço baixo de verdade, qualidade, garantia e profissionalismo no seu carro, para o seu veículo, é aqui na Flex Lubre, portanto, não deixe de passar por aqui para evitar gastar mais dinheiro depois, é aquilo que eu sempre falo. Precisou? Flex Lubre é a solução e fica aberta, está aberta a partir das sete e meia da manhã, viu? Aproveite para já cedo passar aqui e fazer o que você precisa no seu veículo e seguir a vida com tranquilidade, porque o seu veículo, a solução para o problema do seu veículo, está aqui na Flex Lubre em Jaú. Obrigado. Obrigado.